Edvaldo Souza, amanhã desta quinta-feira estamos aqui na delegacia do município de Epitácio Holândia para falar de uma prisão de um foragido da justiça. O Maurício estava foragido da justiça há quatro anos e estava escondido aqui no bairro Vila Vitória, no município de Epitácio Holândia. A polícia militar foi lá e fez a prisão dele através de uma denúncia anônima. Pois é, Almi, a gente recebeu uma informação via Ciospe para se deslocar até o batalhão que o Tenente de Bios queria falar com a gente. A gente se deslocou para o quartel, a RP40, a RP82, quando o Tenente disse que tinha um rapaz, tinha recebido uma denúncia anônima, tinha um rapaz foragido da justiça de Chapuri, lá no bairro Vila Vitória, aqui em Epitácio Holândia. E passaram as características do local, duas casas num terrenozinho, duas casas simples dentro de um terreno vazio, dentro de um só terreno. E aí fizemos a busca no local e a senhora lá começou a negar, mentir, começou a se tremer, começou a se contradizer lá e a gente viu que o Maurício se encontrava lá, pelo vulgo bago. E aí pedimos licença para entrar, ela pediu que tinha mandado, a gente disse que tinha mandado, ela permitiu lá, um garoto começou a ficar nervoso também, ela pediu que ele não batesse nele, ele não reagiu também e estava dentro do colchão cama box lá, suado, cansado, estava passando mal. Aí pedimos para ele colaborar com a guarnição lá, ele colaborou, a gente conduziu ele até o UDP para as autoridades competentes tomassem providência, ok? Estava foragido, senhor. Estava foragido já faz quatro anos e realmente a jornada chegou ao fim, né? E sabia que uma hora ia ocorrer e realmente estou voltando a pagar o que eu dei para a justiça e vou pagar, vou sair livre, já é a minha vida toda nessa situação e tem que dar um fim nessa situação, né? Qual foi o motivo da minha prisão? Meu senhor, realmente a minha prisão já é de longa data, entendeu? Passei minha vida toda, minha vida toda é envolada com a justiça, mas o meu é assalto. Minha vida toda, nunca me xinguei com o tráfico, nunca me xinguei nenhum tipo de ato, entendeu? Só assalto. Você estava foragido há quanto tempo? Eu ia fazer quatro anos. Você é de onde? Eu realmente sou natural de Chapurim, mas me residi em outros lugares, desde da minha infância. E esse assalto você cometeu onde? Há muitos anos atrás, em Rio Branco, já há mais de 15 anos atrás, porque eu vivo enrolado com a justiça. Pois é, Edvaldo Souza, você viu aí a versão dele, inclusive dizendo que está devendo para a justiça. Ele está preso aqui na delegacia do município de Epitassolândia e será encaminhado para a delegacia de Chapuri, aonde também ele cometeu crime, inclusive estupro. Do município de Epitassolândia ao Miandrade, para o Gazeta Alerta.